Estamos de volta com o Delplay nessa segunda-feira, dia 11 de abril, Semana Santa, começando. São 18 horas e 29 minutos e um recado especialista para você, que acredita em máscaras. Eu acredito, viu? Porque tem uma máscara boa danada. E lá no Nordestão, Georgia, quando você informa o CPF, aí é que a máscara acontece. É o Com Nordestão Pra Você, o programa de fidelidade do Nordestão. Então, lá você vai ter ofertas exclusivas, cashback, experiências únicas e um show de prêmios totalmente renovado. Tudo isso é possível graças à parceria do Nordestão com grandes marcas. Aí você vai ter direito a muitos benefícios e o melhor, sem pagar nada mais por isso. É só você informar o seu CPF lá no caixa. Quando você chega lá, passando suas compras, a mulher pergunta, você quer informar o CPF? Aí você já, na mesma hora, gentilmente transmite o seu CPF e depois completa ou atualiza o seu cadastro no aplicativo do seu celular, no site do Nordestão ou nos tótens espalhados nas lojas do Nordestão aqui na cidade em toda. Então, não perca tempo. Informe o seu CPF em todas as compras e aproveite o Nordestão inteiro, inteiro só para você, né? E hoje tem uma notícia adicional do Nordestão para você que está com a listinha dos chocolates para presentear. Ou até para você mesmo, né? Que merece comer chocolate nessa Páscoa. 30% de desconto nos chocolates na loja do Nordestão, no RAP, até o dia 17 de abril. Essa é a super dica do Delplay para você aproveitar a Páscoa com praticidade, economia e 30% de desconto nos chocolates na loja do Nordestão, no RAP. Lembrando que a promoção é válida até o dia 17 de abril, portanto, já abre o aplicativo daqui a pouquinho e faz sua compra. Dia 17 é quando? Já é até domingo. Dá para aproveitar bem a Páscoa toda. A Páscoa toda.